Música Isso aí galerinha, São Paulo paraquedismo de domingão Estamos aqui com o Edson que veio saltar de paraquedas E aí maninho, tudo bem? Preparado pra essa loucura? Primeira vez? Primeira vez Fala pra mim de onde surgiu essa ideia Faz tempo, de ver vídeos, ver amigos pulando Mostro muito de altura E aí agora Vê essa aventura aí Quem mais tá contigo nessa loucura? Tem mais alguém? Aí, bora lá pra cima então Aqui ó, já tá todo equipado, pronto pro salto Maninho, 12 mil pés de altura A mais de 200 km por hora em queda livre Eu vou tá lá registrando tudo isso aí, beleza? É nóis, seja bem-vindo, bom salto pra gente Até daqui a pouco, valeu Música E aí Edson, vamo lá brora? Preparado? Dá uma olhadinha lá brora, ó Estamos voando já pra voltar agora só de paraquedas E aí Edson, vamo lá brora E aí Edson, tranquilo? Tranquilo Continuando o passeio Agora eu tô mais tranquilo É, de boa aí? Vamos ver aqui ó O pessoal aqui de cima Olha só, passou Passou no piloto Um vez Tranquilasso Esse navio tá chegando a hora Ó, ó Chegando a 6 mil pés agora Só metade do caminho Bora continuar subindo? Foi Bora continuar subindo? Bora continuar É isso aí ó Próxima vez que eu ligar essa câmera Essa porta aqui vai tá aberta A gente vai tá se jogando esse avião Beleza? É nóis, maninho Bom salto, vai Bom salto Bom salto Bom salto, vai Bom salto, vai Bom salto, vai Bom salto, vai Porra Curtiu essa brincadeira aí? Bora Bora Aproveita que já tá aqui equipado Além dos equipos aí Ficha aí ó E aí? Valeu a pena? E a melhor parte de tudo? A melhor parte de tudo Chega aí embaixo E aí? E aí? Conta uma coisa Como é que surgiu essa ideia de saltar? Ah então Eu tava comentando com um menino aqui Tenho paixão por altura Gosto de lugares altos Sempre bom em lugares muito altos Passo algumas trilhas E eu vi alguns amigos saltando E aí surgiu o interesse Você falou assim É isso que eu quero É isso que eu quero Ver lá de cima É o mesmo Legal, legal Tá amarradão já? Já Entendeu o treinamento? Entendi Vamos lá Eu sou o Renato Vou levar o Edson Bora voar Aí garoto E aí eu vou levar E aí E aí Bora voar? Bora voar Vai Tá amarradão Tô 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 Dá pra voltar agora só de paraqueles Aí, já era É isso aí Como é que dá o passeio, Edson? Tá bom, passeio Estamos subindo 6 mil pés Estamos na metade Mais um pouquinho a gente está saindo, tá bom? Bora lá, garoto É Vamos ver o sonho É um lugar muito para a grata Vamos ver o sonho This ain't a song For the broken hearted A silent prayer For a baby parted I ain't gonna be just a face in the crowd You're gonna hear my voice when I shout it out loud It's my life It's my life It's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive It's my life It's my life All is like an open highway I think and should I feel it in my way It's my life Sensacional It's my life Show de bola Valeu It's my life It's my life Puxa a direita Puxa a direita Aí, volta Para cima Para cima Para cima Para cima Para voar Aí Caralho, que demais Aí, deixa aí Dá um pulo Vai controlar Desculpando De aí, torce Não Você que está no bom Não estou mal Não estou mal não Puxa um pouquinho para a esquerda Aí Vai na esquerda um pouquinho Esquerda Vamos puxar Aí Mara que vai. Calma Vai Demais Pulem Todo mundo deverá mushar Tá legal? Faz você com a esquerda, faz! Vai, puxa, escura lá! Força! Vai! Valeu, Edson! Me manda! E aí, o que você me fala? Bom demais! Curtiu? Muito! Recomenda? Recomendo pra todo mundo! Valeu, Edson, parabéns! Bora lá, bora lá! Bem-vindo a São Paulo Braquetismo! Show! Tchau, tchau!